Promoções Guara Farma Polivitamínico Gerilon com 30 comprimidos R$ 28,90 Gerilon com 60 comprimidos R$ 57,90 Sedilax com 30 comprimidos R$ 18,90 Viagra Genérico 2 comprimidos R$ 9,99 E tem mais super oferta Aparelho de glicose One Touch pela metade do preço R$ 49,99 Tiras reagentes também em oferta com 50% de desconto Omeprazol 20mg 4 caixas por R$ 12,80 Conheça nossa nova loja na Praia do Morro Telefones Matriz 3261-1460 e Filial 3262-6085